A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração é cheio de alegria, proporcionada pela diversão do carnaval brasileiro. Meu coração vive na sociedade humana e sabe que passará por altos e baixos. Às vezes, a tristeza o domina e ele fica pequeno igual um grão, mas utiliza uma fantasia para sempre parecer alegre. Meu coração sabe que há morte, sabe que há pouco tempo. Por isso, vive cada dia como se fosse o último. Tentei desenhar um sorriso e tentei fazer o que você fez de qualquer forma, mas mesmo assim nada adiantou. Apenas uma solução, igual a matemática, que o Enio estraga tudo. Saia desse armário do quarto, pois todas as memórias vazias serão brancas como um fantasma, que sobe ao bichar de olhos. Assim como nosso amor, nada vem em vão, vem tudo do coração. Nosso amor é uma forma que não é retomular. É alto no nível que nenhuma caixa de som poderá superar. É um amor, alto em confiança e forte como o pé. Não se culpe, pois o Enio é humano. E assim digo, se não puder ser o lápis que desenha a culpa do seu sorriso, que eu seja então a borracha que apaga o seu destino.